Olá, eu sou Amanda Paim, coordenadora de turismo do SEBRAE Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui para falar sobre o processo e o planejamento e adequação aos protocolos na retomada das atividades do turismo. Cada estado do Brasil utilizou algum modelo de distanciamento controlado. Aqui no Rio Grande do Sul, o modelo adotado foi através do sistema de bandeiras, onde as bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta prevê diferentes protocolos por regiões do estado, de acordo com o grau de risco. Com isso, o primeiro ponto é termos destinos turísticos seguros operando em bandeira laranja. Assim, o mais importante é atuar em conjunto com os municípios, em âmbito regional e com a iniciativa privada, para que haja fiscalização, orientação e adoção dos protocolos, visando a contenção da propagação do vírus. Vale reforçar que a retomada, ela será gradual, primeiramente com turistas do entorno, das regiões próximas, que vão viajar no estilo de viagens escapadas, ou seja, viagens curtas, buscando principalmente destinos de natureza e rural e experiências ao ar livre. Sabemos da seriedade desse momento e o quanto os negócios de turismo estão sofrendo. Mas é preciso ter muita atenção para garantir a segurança dos turistas, dos funcionários, da comunidade local e de todos que atuam no destino. Porque só assim os turistas voltarão a viajar com suas famílias. Assim, destaco alguns pontos que são essenciais para todos os negócios de turismo. Primeiro, adaptar a estrutura para manter o distanciamento controlado entre clientes e fornecedores e funcionários. Segundo, treinar equipe e orientar os clientes sobre os protocolos de segurança. Minimizar os pontos de contato e ter novas rotinas de limpeza para manter as superfícies limpas. Também é importante ter um plano para caso algum funcionário ou algum cliente apresentar sintomas. Qual é a forma de tratar e apoiar nesses casos? E por fim, redesenhe os processos para ter operações mais digitais, evitando contato físico, como as reservas e os pagamentos. Também convido para acessarem nossos conteúdos e e-books no nosso portal. Espero que essas dicas tenham sido válidas para você e para o seu negócio nesse processo de retomada com segurança atendendo os protocolos. Vamos juntos superar esse momento, cuidando dos nossos destinos turísticos, dos negócios e da comunidade. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!